Mais uma promoção na Baker, vamos lá, olha, o endereço tá no vídeo, camisa polo, ó, lisa, com a gola igual, quanto, Carlos? 4 mil cruzados, 4 mil cruzados, olha o que tem de cor, dá uma olhada no que tem de cor, 4 mil, 4 mil, 4 mil, 4 mil cruzados, tudo em quantidades de milheiro, 4 mil cruzados, camisa de manhã ou comprida, quanto nós vamos vender? 5 mil e 500, repita, 5 mil e 500, vai e repete mais uma vez, mais alto, olha o que tem de cor, Xará, se você vier aqui falar, não tem a cor que eu gosto, você morreu e esqueceu de deitar, 5 mil e 500 cruzados, olha aqui, 5 mil e 500, 5 mil, 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 6 aqui ó, manga curta, rapidinho, quanto? 4 e meio, 4 e meio, camisas bonitas, 4 e meio, bem acabada, bem fechada, 4 e meio, camisa na Baker, Clodomir Amazonas, número? 972, olha aqui ó, 4 e meio, 4 e meio, 4 e meio, essas daqui, com a golinha branca ou golinha azul, cor diferente, 3 pau, 3 mil cruzados, olha aí ó, 3 mil, 3 mil, olha cada cor bonita, 3 mil, 3 mil, é pra comprar de dúzia aqui, pra dar de presente no Natal pra todo mundo, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, e pra matar é o seguinte, ó, essa bermuda aqui listrada, 3 pau também, 3 pau, 3 pau com a barra italiana, e essa calça que acabou de fazer, um shape bem legal, um corte legal, quanto? 7 mil cruzados, cores bárbaras, 7 mil, 7 mil, 7 mil cruzados, 7 mil cruzados, tem preta também, e a Baker fica na Clodomira Amazonas 972, telefone 533-7940, e pro seu conforto, abre domingo.